Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Em Aguinaldo eu vou votar Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vamos juntos confirmar Tem trabalho na saúde Esporte, educação Trouxe infraestrutura Habitação Diferente dos iguais Tá do lado do povo Com experiência e determinação No dia 2 de outubro Pra votar não tem igual Aguinaldo Ribeiro Deputado Federal Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Em Aguinaldo eu vou votar Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vamos juntos confirmar Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Em Aguinaldo eu vou votar Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vamos juntos confirmar Tem trabalho na saúde Esporte, educação Trouxe infraestrutura Trouxe infraestrutura Trouxe infraestrutura Habitação Diferente dos iguais Tá do lado do povo Tá do lado do povo Com experiência e determinação No dia 2 de outubro Pra votar não tem igual Aguinaldo Ribeiro Deputado Federal Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Em Aguinaldo eu vou votar Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vote 11, 11 Vamos juntos confirmar Tem trabalho pra valer Minha gente